Vai, vem, 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 vem Agora eu sei porque não quis ficar Sempre mentiu pra mim, só quis me enganar Com essa cara deslavada, com uma vista palhaçada Com o coração, já me quis estar parada Você assim como é? Você sabe as naturaleza Mas não é Você me enganou, falou que tudo pelo time era E quando eu te pedia amor me deixou e não deu E quando eu te pedia amor me deu tchau Você me enganou, falou que tudo pelo time era E quando eu te pedi amor me deixou e não deu Você me enganou, malou, ele me foi doido E quando eu pedi amor, me deu tchau Você me deu tchau, me deu tchau Me deu tchau, me deu tchau Até o que acontece, minha vida mudou Eu voltei a sorrir, tempo atrás eu tava Não sei de o que eu fiz, me desentando Cadê assim? Senhor, hoje estou feliz Que você está perto Quem não dá pra disfarçar Ninguém olhar não vai perceber Que eu sou seu demais, demais Ninguém te ama tanto E sinto que... Canta mais, vem! Já, como você está perto Que não dá pra desistir Quando tocamos o som, na roda morre Não, 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 nunca, vi Eu fico como se tivesses a vozer Você me deu tchau, você me enganou, falou que tudo que você tinha era meu E quando eu te pedi amor, você me enganou, falou que tudo que você tinha era meu E quando eu te pedi amor, você me enganou, falou que tudo que você tinha era meu Você me deu tchau, 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 tchau Você me deu tchau, você me deu tchau Você me deu tchau, 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 tchau Agora eu sei porque não quis ir mais E aí, Curitiba!